Agora olha só, a gente vai falar de um outro clássico do jornalismo, assim como a Cris Flores. O Carlos Tramontina deu uma entrevista exclusiva pra gente aqui do TV Fama. Mas nessa entrevista ele resolveu falar de um assunto que ele não falou muito, do meme. Afinal, você ficou bravo de ter falado seis e ônibus, Carlos Tramontina? Vamos descobrir. Hoje é uma noite pra gente se reunir em prol de uma causa muito importante, né, Tramontina, pra poder falar também em nome dessas crianças que tanto precisam da nossa ajuda. Que bom que a gente pode participar deste momento, numa festa tão bonita, numa data tão importante. E a gente tem encontrado bastante você também pela internet, afinal de contas, seis e ônibus tá aí, né? Seis e ônibus, agora um pouquinho mais disso, né? Maravilhoso, Tramontina, você pegou uma coisa que usou a seu favor de uma forma leve, de uma forma divertida. Um momento que acontece com todos nós no jornalismo, né? E na televisão, especialmente na Globo, a gente tem um cuidado, a gente acha que a gente não pode errar. Ocorre que nós somos humanos e todos nós erramos. E naquele dia eu errei na leitura do texto, mas isso virou um meme e virou conhecimento de todo mundo. E todo mundo brinca com isso, eu acho ótimo. Mas naquele momento também foi de uma leveza ou de diversão que você encarou ou não? Não, foi tenso. Ai, mesmo. Eu falei, seis e ônibus, ou melhor, seis horas e onze minutos. Os ônibus de São Paulo, ah, mas aí já foi, aí já foi. Aí virou um meme, virou um bordão pra chamar de seu também e um programa pra chamar de seu. Porque quando eu disse seis e ônibus tá aí, eu tava falando justamente do programa que você agora comanda, que já é hora de conhecer São Paulo. Pois é, eu tô dando destaque pra lugarzinhos, cantinhos, porque as grandes festas e os grandes eventos, naturalmente já recebem uma cobertura grande. E antes, pelas características do jornalismo e por alguns padrões de regra, padrões e regras que a Globo determina, e eu não reclamo disso não, mas eu não podia, por exemplo, dizer o nome do lugar onde eu estava, porque isso caracterizaria uma publicidade. Agora, eu não tenho mais isso, então eu posso dizer, eu estou aqui em tal lugar, que fica em tal lugar. E esse é o caminho de Carlos Tramontina agora. É. Perfeito. É isso. Vamos te acompanhar, seis e ônibus. Muito obrigado. Obrigada. Seis e ônibus. Obrigada.